É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Se ela ver a pistola, ela fica toda toda Doida pra sentar, aqui pra tropa toda Vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando Senta pra bandido, senta pra malada Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão Vou te tacar porra, toda esse porralho, pau durão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão Então você não faz a colisão Naquele pico e na colheografia Então você não faz a colisão Naquele pico e na colheografia Kika na ponta da pica, na ponta da pica, vai Kika na ponta da pica, na ponta da pica, ela kika Simolina, caralho, só lança a grava Se ela ver a pistola, ela fica toda toda Doida pra sentar, aqui pra tropa toda Vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando Senta pra bandido, senta pra malada Vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando Senta pra bandido, senta pra malada Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão Vou te tacar porra toda, te empurralho, pau durão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Então você não faz a colisão Naquele pico e na colheografia Então você não faz a colisão Naquele pico e na colheografia Kika na ponta da pica, na ponta da pica, vai Kika na ponta da pica, na ponta da pica, ela kika É DJ Molina que tá no comando dessa porra, hein Putaria não para Aquecimento ritmado pra todas piro, hein E se é DJ Molina, caralho, só lançar prava